O Baile da Paz está chegando. E você quer entrar no ritmo da festa agora? Então assiste o filme Dança Comigo, que está lá disponível na plataforma Look. O filme conta a história de Holly, uma adolescente que é dançarina e que está com alguns problemas pessoais ligados justamente à dança, algumas frustrações. E ela acaba encontrando o Alex, uma adolescente que é bem diferente dela. É bem introvertida, bem tímida. E acaba que a dupla se dá muito bem e forma uma parceria bastante criativa, que esbanja bastante carisma e se completam assim como Yin e Yang. E você quer assistir esse e outros filmes relacionados à dança, a ação, aventura, terror que se encontram lá na plataforma Look? Então acessa o portal do associado e lá no Benefício Minha Escolha você consegue o código para poder usufruir do Benefício Look ou da Diesel. Eu vou ficando por aqui e nos vemos no próximo Bate Papo de Cinema. Valeu, bom baile!